Lasley Safadão Estúdio Limão E numa noite de estrelas Saímos pra passear De mãos dadas namorados Uma vontade e um desejo Soltos pelo ar Edson Lima Era tudo tão bonito Um amor só de nós dois Construímos nosso amigo Sem saber que a tempestade Chegava depois Eu vou lembrar Nosso amor para sempre Vou lembrar O meu sonho mais bonito Te encontrar E você no meu pensamento Vai ficar Pro meu sonho de amor Não acabar Foi um dia Tanto sonho Quando você me deixou Nossas lágrimas nos olhos Mas dizia em todo o tempo Mas não se acabou Nada Mesmo assim você se foi Me deixando aqui tão só Eu sozinho ainda me lembro De um sonho tão bonito Que se acabou Vou lembrar Vou lembrar O nosso amor para sempre Vou lembrar Vou lembrar O meu sonho mais bonito Te encontrar Eu disse você No meu pensamento Vai ficar Pro meu sonho de amor Não acabar E o Brasil inteiro Cantou assim Reflói Dá-nará Todo amor Vai Dá-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, na, na Obrigado demais, meu grande Que agradeço, meu amigo Deus abençoe Tamo junto João Gomes Limão com mel Muito obrigado por estar aqui com a gente nesse momento Eu que agradeço Adi, mandragem Estúdio Limão com João Gomes hoje, que honra Queremos ouvir sua voz Agora com você, vai Sentei no peito, o amor surgei Quando li pra você, eu logo senti Que o meu coração ia ser todo seu pra sempre Meu corpo sente a falta do seu Isso é bem mais, mais forte que eu E tudo me faz lembrar de você cada instante Sinto o teu perfume E a saudade entre nós Lembro o teu sorriso E o som da sua voz De no peito, o amor surgei Quando olhei pra você Logo senti Que o meu coração Eu sei todo seu Pra sempre Sinto o teu perfume E a saudade entre nós Lembro o teu sorriso E o som da sua voz Vamos cantar junto O nosso amor não dá pra esquecer Eu já me entreguei Já me apaixonei E tudo que sei É que o meu coração Reclama Seu amor 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 Limão Limão com mel E João Gomes Obrigada Eu que agradeço Rebentou, hein É a juventude entrando Na onda da limão, hein Isso é bom demais, hein A nova geração Parabéns, irmão Obrigado por tudo Eu que agradeço Obrigada, João João Gomes tá na voz Toma conta de mim Toma conta de mim Vitor Fernandes Limão com mel Essa é pra se apaixonar Tamo junto, meu irmão Que honra ter você aqui, meu irmão Uma honra toda minha Seja bem-vindo Agora cante pra nós Cai a madrugada Tanto tempo sem te ver A saudade tá machucando no peito Minha vida é solidão Vejo nossa cama Só tá faltando você Já tentei, já piso E tudo pra esquecer Tá difícil dominar o coração E no nosso quarto As lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume Que você deixou Nos lençóis da nossa cama E o desejo O desejo de poder de novo te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Eu quero ouvir você dizer Que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que a falta de você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro tá difícil te esquecer Ah, 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 ah oh Estúdio Limão recebe um dos grandes talentos da Cantidade Toma conta de mim, me envolve em teus braços Só você que não vem que é fantasma e você tá doendo em mim Toma conta de mim, me ajude a viver Eu te juro tá difícil te esquecer Toma conta de mim, me ajude a viver Eu te juro tá difícil te esquecer Valeu, Vitor! Tão junto! Você, bonita! Toma conta de mim Adi Mandrazi Edson Lima Vamos conversar uma história juntos agora, né? Vamos sim, e vamos cantar essa linda canção Vamos começar? Cante pra mim Vamos lá Pra nós Quantas vezes quis me envolver Mas tenho medo de sofrer Tô me sentindo tão sozinha Tá escancarado o coração Nunca pra viver uma paixão Entrega meu corpo de uma vez Edson Lima A você que eu amo tanto Teu olhar me faz querer Me entregar de corpo inteiro Fazer tudo com você Quem sabe solta a voz Eu quero provar do teu veneno Me embriagar com teu prazer Incendiar meu corpo inteiro Nessa loucura Nessa loucura que é você Me abraçar Louca pra viver uma paixão Louca pra viver uma paixão Entregar meu corpo de uma vez A você que eu amo tanto Teu olhar me faz querer Me entregar de corpo inteiro Fazer tudo com você Eu quero provar do teu veneno Me embriagar com teu prazer Incendiar meu corpo inteiro Nessa loucura que é você Me abraçar porque eu te amo Não deixe a noite amanhecer Falta pra mim, tô te esperando Meu coração só quer você Só quer você Limão Comel Estúdio Limão Comel A você que eu amo tanto Teu olhar me faz querer Me entregar de corpo inteiro Fazer tudo com você Eu quero provar do teu veneno Me embriagar com teu prazer Incendiar meu corpo inteiro Nessa loucura que é você Vem me abraçar Porque eu te amo Não deixe a noite amanhecer Falta pra mim, tô te esperando Meu coração só quer você Eu quero provar do teu veneno Me embriagar com teu prazer Incendiar meu corpo inteiro Nessa loucura Vem me abraçar Porque eu te amo Não deixe a noite amanhecer Volta pra mim, tô te esperando Meu coração só quer você Só quer você Você Eu não joguei pra perder Voltei com sede de amar Recomeçar Nas nossas vidas Alô Alô Narciso do Acordeon Edson Lima Música Cê é Limão, viu? Estúdio Limão recebe a nova geração Na nossa batida, hein? Prazer enorme, irmão Tá fazendo parte desse trabalho Obrigado pelo convite, viu? Muito obrigado de coração Você, meu irmão Estamos juntos E Deus abençoe Vamos embora Vamos cantar, hein? Vamos pra cima É uma honra Vamos nessa Ninguém vai conseguir Tirar você de mim Eu posso apostar Todas as minhas fichas Nada vai me separar Do grande amor Da minha vida Poder pra retratar Pegar o que é meu Sei que vai perdoar As nossas fantasias Pois nosso amor é feio, mar Profundo e cheio de magia Te amo, amor Te amo, amor Eu não joguei pra perder Voltei com sede de amar Recomeçar as nossas vidas Escute o que eu vou dizer Estou aqui pra te amar Ponto final, minha querida Eu não joguei pra perder Voltei com sede de amar Recomeçar as nossas vidas Escute o que eu vou dizer Estou aqui pra te amar Ponto final, minha querida O Brasil conhece Da Cisacolhão Um prazer maravilhoso Tá fazendo parte desse trabalho Limão Se renovando Na pegada do limão Tá se ronca Mandei pra resgatar Pegar o que é meu Sei que vai perdoar E agora as nossas fantasias Estou aqui pra te amar Ponto final, minha querida Eu não joguei pra perder Voltei com sede de amar Recomeçar de novo a vida Escuta o que eu vou dizer Estou aqui pra te amar Ponto final, minha querida Alô, coração Dessa vez Quem vai chorar sou eu Pode chorar que eu deixo Estou aqui Estou de o limão Abnevine Vamos que vamos Luz, câmeração Vou filmar seu coração Tudo que a gente vive Pra tentar te entender Canta, Abnevine Por que você não diz pra mim Se existe alguém Em sua vida Viver assim não adianta Você já sabe que o meu coração é seu Vem pros braços meus Não fique triste assim Te quero só pra mim Me deixe te abraçar E te beijar mais uma vez Vem cá, meu coração Meu sonho de paixão Eu quero te abraçar e acordar Sentindo a brisa da manhã Luz, câmeração Vou filmar seu coração Tudo que a gente viver Pra tentar te entender O que você não diz pra mim Se existe alguém em sua vida Viver assim não adianta Você já sabe que o meu coração é seu Vem pros braços meus Não fique triste assim Te quero só pra mim Me deixe te abraçar E te beijar mais uma vez Vem cá, meu coração Meu sonho de paixão Eu quero te abraçar e acordar Sentindo a brisa da manhã Muito obrigado Muito obrigado, Ávila Vire Coisa linda Vou filmar seu coração Pra tentar te entender Que honra, obrigada, Ávila Vire Vai lá, Lula Vai Vou filmar seu coração Pra tentar te entender Luz, 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 luz Amo você Fica comigo O teu jeito de ser Me pegou sem notar Sem querer Quero você Mas deixa comigo Dá o teu coração Te devolvo em dobra paixão Já provei da manhã E é você quem eu quero Tudo bem, sou teu fã Eu confesso, te espero amanhã O nosso amor é lindo Tão lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor O nosso amor é lindo Tão lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor Amo você Ficar comigo Ficar comigo Ficar comigo Uma frase Um papel Uma noite Um motel Só mais dois Com você Minhas cartas Estão todas na mesa Eu não posso Não quero Nenhuma surpresa Pra nós O nosso amor é lindo Tão lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor O nosso amor é lindo Tão lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor Do que o nosso amor Que prazer A nova geração Na onda da limão Pois é, boa Que honra, Japinha Canta esse refrão com a gente Que o Brasil inteiro vai cantar também Vamos lá Vem com a limão Vamos lá O nosso amor é lindo O nosso amor é lindo Tão lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor O nosso amor é lindo E mais um grande sucesso, Átimo Esse é o estúdio Limão Limão pra galera Com muito amor Canta esse livro E daqui a pouquinho Muita gente boa Tá chegando por aí Muita coisa boa Estou carente Ai, que saudade Sofro, choro Não consigo Te esquecer É assim quando se ama Quando se perde Uma paixão O coração sai lágrimas Até comigo Chora Sinto a tua falta Não suporto mais viver Trancado nessa grade De solidão Aceita a tua volta Vamos juntos começar a nossa vida De novo Voltei Pra te dizer o quanto eu te amo Amor Me dá uma chance Não adianta ficar nessa Sabe bem que eu sou Sua paixão Voltei pra te fazer feliz Voltei pra te dizer o quanto eu te amo Amor Me dá uma chance Não me desespere Não adianta ficar nessa Sabe bem que eu sou Sua paixão Voltei pra te fazer feliz Voltei pra te fazer feliz Voltei pra te fazer feliz Que frase Isso mesmo Voltamos Com tudo Limão com mel pra vocês Estou carente Ai que saudade Sofro, choro Não consigo te esquecer É assim quando se ama Quando se perde uma paixão No coração sai lágrimas Até comigo chora Sinto a tua falta Não suporto mais viver Trancado nessa grade De solidão Aceita a tua volta Vamos juntos Começar a nossa vida De novo Voltei pra te dizer o quanto eu te amo Amor Me dá uma chance Não me desespere Não adianta ficar nessa Sabe bem que eu sou Sua paixão Voltei pra te fazer feliz Feliz Voltei pra te dizer o quanto eu te amo Amor Me dá uma chance Não me desespere Não adianta ficar nessa Sabe bem que eu sou Sua paixão Voltei pra te fazer feliz Voltei pra te fazer feliz Voltei pra te fazer feliz Eu acho feliz Longe de você Já não havia mais motivos pra viver Todas as coisas que eu falei Foi sem querer Em você deve me perder Perdoar Sem você aqui A minha vida foi tristeza e solidão Todas as noites me arrumbei a te esperar Mas sabendo que eu sei em vão E agora você vem De surpresa E agora você vem Voltei pra te fazer feliz Voltei pra ficar Minha vida é com você aqui E a grandeza desse amor Vai aumentar a cada dia E nunca vai morrer E nunca vai morrer Enquanto eu te ver Amor Voltei pra ficar Minha vida é com você aqui E a grandeza desse amor Vai aumentar a cada dia Nunca vai morrer, nunca vai morrer Enquanto eu te ver, amor Nem posso acreditar Você aqui comigo me amando outra vez Todo esse tempo que eu chorei sem ter você Já chegou a hora de esquecer Você voltou pra mim de surpresa Voltei para ficar, minha vida é com você aqui E a grandeza desse amor vai aumentar a cada dia Nunca vai morrer, nunca vai morrer Enquanto eu te ver, amor Voltei para ficar, minha vida é com você aqui E a grandeza desse amor vai aumentar a cada dia E nunca vai morrer, nunca vai morrer Enquanto eu te ver, amor Muito obrigado a vocês Obrigado a vocês E você, pra gente poder se amar Sem ninguém pra te apanhar Todo dia passear Vamos dar um tempo a essa solidão Quem será, neguinho Quem será, neguinha, o meu coração Se você quiser, o meu coração Viveremos juntos, uma louca paixão Na vida tudo é assim, tudo pode acontecer Você faz parte de mim, eu não quero te perder Nosso amor é muito lindo, importante pra nós dois Quem será, neguinho E quem vai nos separar, meu neguinho Vamos dar um tempo a essa solidão Vem ser a neguinha do meu coração Se você quiser, o meu coração Viveremos juntos, uma louca paixão Eu queria poder ficar Sempre perto de você Pra gente poder se amar Sem ninguém pra atrapalhar Todo dia passear Sem mãosadas por aí Se nós não ficarmos juntos, nunca vamos desistir Vamos dar um tempo a essa solidão Vem ser, neguinha, o meu coração Se você quiser, o meu coração Viveremos juntos, uma louca paixão Na vida tudo é assim, tudo pode acontecer Você faz parte de mim, eu não quero te perder Nosso amor é muito lindo, importante pra nós dois Quem vai nos separar, meu neguinho Vamos dar um tempo a essa solidão Vem ser a noelinha do meu coração Se você quiser, o meu coração Viveremos juntos, uma louca paixão Estamos juntos, uma louca paixão Sempre Obrigado, Tati Guel Obrigado, obrigado, obrigado sempre Que Deus abençoe esse projeto incrível E boa sorte, amigo, você merece A gente manda bem, muito obrigada de verdade Que honra Limão, amo vocês Estúdio Limão Estúdio Limão Estúdio Limão tem aonde receber ela A fenomenal Márcia Felipe, obrigada Vambora Limão Vamos cantar Vamos cantar Quero você por inteiro, só pra mim Vem amor, vem ligeiro, me seduzir Canta Márcia Dá pra dividir com ninguém É só o meu, o seu amor Vai ser marcação cerrada Aonde você for eu vou Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você, meu homem Pra ser sua mulher Quero suas pernas em minhas pernas Quero sua boca em minha boca Ser teu violão Tu dedilhando me deixa louca Toca, São Fandem Oi! Que alegria, Márcia Felipe Obrigada por abrir o nosso projeto Limão com mel Que coisa maravilhosa tá aqui com vocês A gente que agradece Vamos cantar Você tem direito sobre mim Pra fazer o que quiser Você abriu todos os caminhos Pra me fazer mulher E eu jamais Jamais vou me cansar dessa paixão Você é o meu primeiro e derradeiro amor Eu ando com seus pés Eu ando com seus pés me dê a mão Por isso onde você for eu vou Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você, meu homem Pra ser tua mulher Quero suas pernas em minhas pernas Quero sua boca em minha boca Ser teu violão, tô tendilhando Me deixa louca Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você, meu homem Pra ser tua mulher Quero suas pernas em minhas pernas Quero sua boca em minha boca Ser teu violão, tô tendilhando Me deixa louca Vamos cantar! Louca, louca Louca, louca Existem canções Inesquecíveis Aquelas que jamais serão Deixadas para trás É só dar um play E tudo volta ao início Estude o limão Pra você Apaga essa tristeza que está no seu peito Apaga as mágoas e amores Que só te fizeram infeliz Dê a volta por cima Esqueça tudo o que passou Aperte pausa e toque no seu coração Agora escuta, vou me declarar Estou louco pra te amar Eu quero te fazer feliz Me trago o futuro inteiro a você Um tempo em nossas vidas vai acontecer É só aperta o play para mim Play record Pode gravar meu nome no seu coração Ficarei gravado pra sempre na sua vida Meu nome no seu coração Ficarei gravado pra sempre na sua vida Apaga essa tristeza que está no seu peito Apaga as mágoas e amores Que só te fizeram infeliz Dê a volta por cima Esqueça tudo o que passou Aperte pausa e toque no seu coração Agora escuta, vou me declarar Estou louco pra te amar Quero te fazer feliz Me trago o futuro inteiro a você Um tempo em nossas vidas vai acontecer É só aperta o play para mim Play record Pode gravar meu nome no seu coração Ficarei gravado pra sempre na sua vida Meu nome no seu coração Ficarei gravado pra sempre na sua vida Meu nome no seu coração Ficarei gravado pra sempre na sua vida Ficarei gravado pra sempre na sua vida Ficarei gravado pra sempre na sua vida Amor, grito seu nome, grito disfarçar Mas não sei como fugir Se você não dá, onde você se esconde? Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite novamente A te procurar prometo te dar amor eternamente Quero te falar que eu já me decidi Com você eu vou ser feliz É com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, iê, eu só sei amar você Iê, iê, meu amor É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, 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 eu só sei amar você Iê, 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 meu amor Satisfação demais em recebendo, meu grande Hoje eu chorei em meu quarto ao ver seu retrato lindo na parede É tanta saudade que no peito invade amor Grito seu nome, dedo disfarça Mas não sei como fuzil Se você não dá Onde você se esconde? Chego do trabalho Todo mundo ensaio à noite Novamente A te procurar Prometo te dar amor eternamente Quero te dar amor eternamente Que eu já me decidi Com você vou ser feliz Com você, você feliz Ah, demais É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louca por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, 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 meu amor É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louca por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, iê, iê Eu só sei amar você Meu amor Hoje eu chorei no meu quarto Ao ver seu retrato lindo na parede Estúdio Limão recebendo Mara Pavanelli Que felicidade Adio Andrade, Limão com Mel Cantando essa canção linda Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber, vai entender Que é mais do que eu, ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que o amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai, desaparece Nunca mais quero te ver Tente entender, dessa vez é pra valer Vai, segue o seu caminho Vai, me deixa aqui sozinha Vai, mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Jorando vai me procurar Jorando vai me procurar aqui Pedindo pra voltar Tô muito feliz, Mara Obrigada Limão com mel, muito feliz Eu que agradeço pelo convite Eu tô feliz demais Canta Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber, vai entender Que é mais do que eu, ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai, desaparece Nunca mais quero te ver Tente entender, dessa vez é pra valer Vai, segue o seu caminho Vai, me deixa aqui sozinha Vai, mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Jorando vai me procurar aqui Pedindo Vai, segue o teu caminho Vai, me deixa aqui sozinha Vai, mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra voltar Pedindo pra voltar Um dia Um dia Estou à beira da loucura Ninguém mais me segura Estou fora da sua vida Eu já vou Eu quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Sei que custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você Tanto faz, não está Vem aí Eu quero a felicidade Saber de verdade Quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate pra você Estou à beira da loucura Ninguém mais me segura Estou fora da sua vida Eu já vou Eu quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Sei que custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você O paz não está nem aí Eu quero a felicidade Saber de verdade Quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver Me ajude a voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver Estou aqui tão perto Estou me animar de mim Pra você Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte Pensei que fosse mais forte Que esse amor A minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar Como estou O meu coração Se nega a aceitar Passa o tempo Passa o tempo Eu não esqueço De te amar De te amar Passa o tempo Eu não esqueço De te amar Que felicidade Tava com saudade Estúdio Limão Ah, como quero te encontrar Novamente Estou sozinho Procurando você Ah, como quero te abraçar Loucamente Olha dentro dos teus olhos E dizer Não vivo sem você O tempo passa Cai a noite E o dia vem Tentei fingir Mas não deu pra esconder Mas eu sonhei Nas noites vagas Por seu amor Aproveita o beijo Marquei minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte Que esse amor A minha paixão Sou teu Por mais que eu queira Disfarçar como estou Meu coração Se nega sem falar Passa o tempo Não esqueço De te amar O tempo passa Cai a noite Se o dia vem O dia vem Tentei fingir Mas não deu pra esconder Por mais que eu queira Por mais que eu queira Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração O meu coração Se nega aceitar Sei que não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não chorar Não chorar Não dá 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 Me diz agora o que que eu faço pra te esquecer Tentar tirar você de vez do coração Sei que não dá, não dá, não dá, não dá O que que eu faço pra fugir da solidão Se em qualquer lugar que eu olho você está Viver sem você não dá Aprendeu a missão direitinho, hein? O professor desse aqui, não tem que aprender Obrigado, brigadinho Viva o clã Faz mentir, não adianta Eu só penso em você É puro, mas não posso esconder Se eu falar que não te quero É difícil acreditar Dá pra ver, não é verdade Está escrito em meu olhar Deixa eu ver o que que eu faço pra te esquecer Tentar tirar você de vez do coração Sei que não dá, não dá, não dá, não dá O que que eu faço pra fugir da solidão Se em qualquer lugar que eu olho você está Viver sem você Viver sem você não dá, já te falei Não dá Me diz agora o que que eu faço pra te esquecer Tentar tirar você de vez do coração Sei que não dá, não dá, não dá Sei que não dá, não dá, não dá O que é que eu faço pra fugir da solidão Se em qualquer lugar que eu olho você está Viver sem você não dá 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 Lipe Lucena Edson Lima Que bom comer Tá muito honrado em ter você aqui com a gente Coisa boa Vamos embora fazer música boa pra galera Olha meu amor Há quanto tempo que eu estou aqui Vivendo na lua Vindo ser a mim Longe de mim Olha meu amor Mesmo distante vive no meu coração Nunca te esqueci Ou fingindo de viver Se eu soubesse onde você está No foguete eu iria te buscar Sou o homem da lua Vivo aqui na solidão Longe do seu coração E a dor no peito Sou o homem da lua Minha vida te ama E só volto à terra um dia por Teus beijos Sou o homem da lua Vivo aqui na solidão Longe do seu coração E a dor no peito Sou o homem da lua Minha vida te ama E só volto à terra um dia por Teus beijos Oh que música apaixonada Edson Lima Felipe Lucena O homem da super nova geração Que tá comigo aqui Isso aí Muito bom fazer Esse forró gostoso pra toda a galera Que tá nos assistindo aí Estúdio Limão Estúdio Limão Olha meu amor há quanto tempo que eu estou aqui Vivendo na lua E você aí Longe de mim Olha meu amor há quanto tempo que eu estou aqui E no meu coração nunca te esqueci Eu vou fingindo te viver Se eu soubesse abrir Se eu soubesse abrir o seu instante Eu sou quente Eu iria te buscar Sou o homem da lua Vivo aqui na solidão Longe do seu coração E a dor no peito Sou o homem da lua Minha vida te ama E eu só volto à terra Um dia por Teus beijos Sou o homem da lua Vivo aqui na solidão Longe do seu coração E a dor no peito Eu sou o homem da lua Minha vida te ama E eu só volto à terra Um dia por Teus beijos Obrigado Edson Lima Obrigado Felipe Lucena Por teus beijos Por teus beijos Vicente Neve Limão com mel Edson Lima Obrigado E alegria Obrigada Bom demais recebendo aqui Feliz demais Estar com você Só que você não está de fora Obrigado De forma alguma Jamais Só fã Grande sucesso Vamos lá Mais uma canção Uma aspiração Há-se dessa sensação Que você me dá Cada vez maior Essa aflição Analise bem você Veja como dói Eu sou aquela luz Que se apagou Aquele vento forte Que não levou A poeira do chão E as nuvens do céu Sei que não tem preço É grande seu valor Pois na vida A gente sempre joga Pra vencer Novamente vou A te procurar Pois meu mundo Sem você Não tem direção Eu sou aquela luz Que se apagou Aquele vento forte Que não levou A poeira do chão E as nuvens do céu Eu sou aquela luz Que se apagou Aquele vento forte Que não levou A poeira do chão E as nuvens do céu A música dessa aqui Pode copiar Pode copiar Pode copiar Agora sou porroseiro Tem bom com o meu aí Gente Vejo numa vela Uma claridade Uma certa luz Muito especial Pra andar sozinho Pela mata dentro Sem ter ver o vento Que vem assombrar Fazer amor Com uma vaca magra Que não tinha força Pra se levantar Sou um animal Menino, bicho Eu já pintei o cérebro Já fui barrabal Será normal Viver assim Como um animal Irracional Irracional Eu não tenho culpa De ser assim Menino, bicho Acostumado Vejo numa vela Uma claridade Uma certa luz Muito especial Pra andar sozinho Pela mata dentro Sem ter ver o vento Que vem assombrar Fazer amor Com uma vaca magra Que não tenha força Pra se levantar Sou animal Menino, bicho Já pintei o cérebro Já fui barrabal Será normal Viver assim Como um animal Irracional Não tenho culpa De ser assim Menino, bicho Acostumado Não tenho culpa De ser assim Menino, bicho Acostumado Alô, mastruz com leite Tem hora, limão Como é? Eu e do neto Larissa Representando a mastruz Sejam bem-vindos Obrigado pelo convite, limão Vamos botar pegado? Ó, senhor Bote, pegado, pare, bote Bote, pegado, pare, bote Bote, pegado, pare Não deixa-se dor em pé Pode, pegado, pare, bote Bote, pegado, pare Nem tirador de corpo Com as duas mãos E os dois pés Bote, pegado, pare, bote Bote, pegado, pare, bote Bote, pegado, pare Não deixa-se dor em pé Pode, pegado, pare, bote Pode, pegado, pare Nem tirador de corpo Com as duas mãos E os dois pés Me acordei bem cedinho Com o rádio sintonizado Um locuto do vulgar e recitava poesia e vida de cá Cada poema trazia tristeza e felicidade Arrota o nó, meu filho, vamo acordar a cidade Com paião só de forró, de primeira qualidade Era virtude e defeito, era parteira boiando E cada vença doía, deixando o peito sangrando Vida de gado é assim, o sangue estome nas veias Cavalo bom e alisco, nunca precisa de peia Vaqueiro bom não desmonta, pra descansar não apeia Quando o boi sai do jiqui Bota pegado, pareia Bota pegado, pareia, bota Bota pegado, pareia, bota Bota pegado, pareia, não deixa esse boi ver Bota pegado, pareia, bota Bota pegado, pareia, que nem tirador de corpo Com as duas mãos e os dois pés Bota pegado, pareia, bota Bota pegado, pareia, bota Bota pegado, pareia, não deixa esse boi ver Bota pegado, pareia, bota Bota pegado, pareia, que nem tirador de corpo Com as duas mãos e os dois pés Vida de gado é assim, o sangue estome nas veias Cavalo bom não desmonta, pra descansar não apeia Quando o boi sai do jiqui Bota pegado, pareia Bota pegado, pareia, bota Bota pegado, pareia, bota Bota pegado, pareia, não deixa esse boi ver Bota pegado, pareia, e nem tirador de corpo Com as duas mãos e os dois pés Bota pegado, pareia, bota Bota pegado, pareia, não deixa esse boi ver Bota pegado, pareia, bota Pode pegar de parê, que nem tira a dor de coco Com as duas mãos e os dois pés Simoré de mão, simoré de sol, simoré de sol Fichou de limão, traz mais uma linda canção Com mais dois com leite, obrigada Obrigado, limão, agora perto de você Pertinho de você Cada vez que eu te olho Meu coração bate sem parar Vem, Arim Eu fico cheia de amor Eu fico louca pra amar Eu já nem sei esconder Eu tremo só de te ver e olhar E finjo não ver você E finjo não te gostar Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Eu não vou mais resistir Só quero estar ao teu lado Do que adianta eu viver assim Sem ter você perto de mim Uh, uh, uh Uh, uh, uh Finjo não te gostar Uh, uh, uh Uh, uh, uh E finjo não te gostar Uh, uh, uh Uh, uh E finjo não te gostar Uh, uh, uh Uh, uh, uh Obrigada, Mastro Obrigado, Mastro Obrigado, gente! Que você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião, coração Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Comprei sururu, camarão, fiz batida de caju Dancei rumo até maracadu pra te fazer feliz Fui até Nadal, Salvador, Paraíba, Bacabal Em Belém, você passe, passou mal Eu te fiz feliz, vem! E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião, coração Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Esse é o estúdio, meu baião pra você É o Forró, e eu não com ela